Ela tem um urso bonito E o cabelo dela é um pouco esquisito E o look dela não é aquele da moto Mesmo assim a atenção ela roda O sotaque dela é um pouco diferente Tua simplicidade mexe com a gente E o perfume dela é tão envolvente Que me esquenta e me deixa tão quente Vou arrumar um jeito de testar a aproximação Mas ela não dá mole não Preciso encontrar um jeito Pra chamar sua atenção Ela corre toda sua beleza E ninguém dá nada por ela Nossa eu acho ela top demais Linda, linda, bela Foi o talento que ela tem Ela dança como ninguém Quando pode crer Ao voto que ela quer enlouquecer Vai, vai Tudo vai dar certo no final E tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-boa Todo mundo passa o mal Mas tudo vai dar certo no final E tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-boa Todo mundo passa o mal Mas tudo vai dar certo no final E tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-boa Todo mundo passa a mal E ela, ela tem um rosto bonito E o cabelo dela é um pouco esquisito E o look dela não é aquele da moda Mesmo assim a atenção ela rouba O sotaque dela é um pouco diferente A simplicidade é esse pra gente E o perfume dela é tão envolvente Que me esquenta e me deixa tão quente Vou arrumar um jeito Quero dar aproximação Mas ela não dá mole não Preciso encontrar um jeito Pra chamar sua atenção Ela cobre toda sua beleza E ninguém dá nada por ela E nossa eu acho ela top demais Linda, linda, bela Olha o talento que ela tem Ela dança como ninguém Quando pode crer O bote que ela quer enlouquecer Vai, vai Tudo vai dar certo no final E tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-buna Todo mundo passa a mal Mas tudo vai dar certo no final E tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-buna Todo mundo passa a mal Mas tudo vai dar certo no final E tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-buna Quando ela dança e começa o bate-buna Todo mundo passa a mal Olha a pegada ali O balanço vai Pulso nas teclas o nome dele Rasgando tudo E vai chegando mais sucesso Pra moçada curtir Chame do local vivo Bora dança, bora, bebe Não me acende, não quero ouvir Me explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Não vou negar Que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar O lente derramado Sei que fui idiota em te perder Mas volta pra mim neném Mas volta pra mim neném Sei que fui idiota em te perder Mas volta pra mim neném Mas volta pra mim neném Sobe junto pessoal que perdeu a chave de um carro Tá aqui no som, viu? Olha a balança legal aí Não me acende, não quero ouvir Me explicações Terminei tudo por insegurança Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Não vou negar Que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar Agora não adianta eu chorar O lente derramado Sei que fui idiota em te perder Mas volta pra mim neném Mas volta pra mim neném Sei que fui idiota em te perder Mas volta pra mim neném Mas volta pra mim neném Sei que fui idiota em te perder Mas volta pra mim neném Mas volta pra mim neném Sei que fui idiota em te perder Mas volta pra mim neném Mas volta pra mim neném E agradecimento a todo o pessoal da organização Chamei do local vivo Bora balançar legal Bora mais sucesso Esse é Chamei do local vivo Bora balançar legal Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que valeu de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente Não vim por Apesar de não te comover O meu sofrimento Facebook sai da tua vida Desde um livramento Apesar de não valer o alvo E eu tô bebendo Facebook você diga o forte Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Bora balançar legal Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que valeu de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente Não vim por Apesar de não te comover O meu sofrimento Facebook sai da tua vida Desde um livramento Apesar de não valer o alvo E eu tô bebendo Facebook você diga o forte Você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Bora balançar legal Bora balançar legal Isso é chamei Isso é chamei do local vivo Há vigésimos Pouagro e dois irmãos Trocou Trocou Tem que ter rede de internet Se ela tá viciada Se ela tá viciada É na rede do vaqueiro Uma mulher dessa Uma mulher dessa vale mais Que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Trocou O terceiro espaço Que pauta Do nosso ninho O dar de presente A ela O vaqueirinho Chama o Zoteca Bota pra tremer Trocou O salto alto pelo par de botas Pagou a vida louca Na cidade pra morar Mas eu na roça Trocou O carro importado No cavalo Tarreada Os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou Pelo cheiro do mar A riva dela Agora é o que dizer Pra quem tem rede de internet Se ela tá viciada É na rede do vaqueiro Uma mulher dessa Vale mais que um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta Do nosso ninho Olha que eu quero acordar Todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta Do nosso ninho Vou dar de presente A ela Um vaqueirinho O alô sindicato rural De dois irmãos E o presidente Chicão Chama lá bota Vaqueirinho Chamei no local vivo Estúdio de reproduções Gravando tudo Bora balançar legal Chamei no local vivo Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Olha sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo E não atende E não responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo E não atende E não responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Chama no pisei Meu filho que bota o sucesso Olha a pegada No jamego aí Estúdio tem reproduções Gravando tudo Javoçada curtir Balançar legal E vai, vai assando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó refassar Quando a ressaca de saudade decorar por mim Tu não esquece que eu te avisei Iria ser assim Mas pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até tentar Mas depois vai ligar Verendo aquela lança revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom 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 Olha a pegada do sombrio do local vivo Volta pra temer Eu digo vai, vai assando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó refassar Quando a ressaca de saudade decorar por mim Tu não esquece que eu te avisei Iria ser assim Mas pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até tentar Mas depois vai ligar Verendo aquela lança revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo don, 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 don Estúdio TR Produções, gravando tudo Você não quer com nós, não tem misera Eu tenho contato em reserva, mulher Mas você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho É poque, poque, e nela O contato em reserva, é poque, poque, nela No contato em reserva, poque, poque, nela O contato em reserva, é poque, poque, nela No contato em reserva Você não quer com nós, não tem misera Eu tenho contato em reserva, mulher Mas você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É poque, poque, e nela O contato em reserva, é poque, poque, nela O contato em reserva, é poque, poque, nela O contato em reserva, é poque, poque, nela O contato em reserva O atasso, o igreja, os amigos, é tudo ao vivo Aqui tem pressão, papai Olha a pegada, olha o balanço aí Chamei o globo ao vivo Rasga tudo Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa louca de tesão Mas ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa louca de tesão Rasga tudo Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa louca de tesão E ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica e não para Minas safadas, deixa louca de tesão Chava la TV Ouai 잠깐 vou te dizer Que eu tô na quebrada Uma Rocky Maria All I Know All I Know All I Know Loving you is a losing day Oh Oh All I Know All I Know Loving you is a losing day Chama Lão DZ Chamei no local vivo Vambora, se prepara Assistou? Então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Calma coração, que esse baile tá uma uva BBC tá louca, então vem jogando a boca Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas da quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas, sem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas da quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas, sem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama no PZ Bota a swing, olha a pegada do seu amigo, aí Russo nas teclas, o nome dele Bora, se prepara, testou? Então vem Oi, eu tô solteiro, então volta aqui, neném Toma coração, esse baile tá uma uva Bebê, cê tá louca, então vem jogando a bolsa Bota que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranha, tá jogando a bunda Umas tão bem loucas, tem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Bota que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranha, tá aqui, tá jogando a bunda Umas tão bem loucas, tem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Força de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta e eu dou conta do recado Vou entorrando na alta, tem muro espalhado na capa Não tem movimento, tem vento, não ficou na ressaca, não Avião acabou de posar, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi, vou fazendeiro Enquanto eu tô caçando, luxando Já nasceu mais uns 10 mil É fácil igual a estrela no céu É contar o meu jardim, é fácil É igual contar a estrela no céu É contar o meu jardim Trouxa de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta e eu dou conta do recado Vou entorrando na alta, tem muro espalhado na capa Não tem movimento, tem vento, não ficou na ressaca, não Avião acabou de posar, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi, vou fazendeiro Enquanto eu tô caçando, luxando Já nasceu mais uns 10 mil É fácil igual a estrela no céu É contar o meu jardim, é fácil É igual contar a estrela no céu É contar o meu jardim Ó, piseiro bom Pra moçada curtir balançar geral Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar Mas beijar nossos filhos, você vai abandoná-los Amo eles, sou feliz E com você perto de mim Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Alco Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar E olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandoná-los Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Amo eles, sou feliz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí